Eles vão sair do questionário, tá certo? Vai lá, Sofia. Mas, se eu não me engano, ficaram três perguntinhas para responder, né? Lembra que a última aula foram três perguntas? Eu queria corrigir essas três perguntas hoje com vocês, tá? Olha, eu lembro que... Depois eu tenho que fazer a chamada. Eu lembro que... A gente fez o questionário sobre o capítulo 13, e daí agora o capítulo 14 eram essas três perguntas, né? A primeira pergunta, eu acho que eu elaborei mal, né? Várias pessoas tiveram dificuldade. Quem me enxergou? Quem é esse? É o Tom! Massa, Tom! Dá medo dessa máscara, né? Então, a primeira pergunta, né? Ela falava da origem das águas, né? Como é que as águas abasteciam os rios, né? De onde é que vem essa água que abastece os rios, certo? Eu não sei se vocês fizeram no computador ou no caderno. Vocês estão com o caderno aí ou com a folhinha aberta? Eu não esqueci de fazer, não é? Esqueceu, Gabi? Essa saiu para vacinar sua irmã, parece, né? É. É o Antônio, Nath. Ou não sei, né? Ou é outra pessoa que está aqui na nossa sala. Vai saber. Ou é um sequestrador do Antônio que sequestrou ele. Será? Mas a mãe dele está lá no... O que descobrimos hoje? A professora de geografia não sabe mentir. Ô, Pró, sua cara. Será? Será, gente? Cadê? Hoje a aula de geografia está literalmente louca porque a Maria Clara do Neda falou de rato. Não cura absolutamente nada. Está todo mundo feito louco, amarelo. E a gente não para de rir. É literalmente isso. Não, e a Maria falou que eu sou uma péssima atriz, né? Foi isso que ela quis falar. Né? Está aí, ó. Pegou. Peguei também. Já volto. O varal caiu aqui. Eu vou ter que ir lá juntar. Você? Não tem outra pessoa na sua casa? Ô, Pró. É que você falou assim, olha... Será que é um sequestrador do Antônio? Todo mundo abriu o livro na página 170? Todo mundo abriu o caderno? Vamos corrigir essas três questões? Estou operando, estou operando. Ô, prof. Oi. Depois ainda tem mais aquela tarefa que tinha que fazer um desenho ou um textinho, né? Eu fiz o desenho, só que eu estou sem o código do Classroom. Então, será que depois pode me mandar? Posso? Posso? E... Eu fiz os dois, eu fiz os dois. Lindo! A Nath também mostrou. A Maria Clara não mostrou muito perto, né? Ficou bem legal. Ah, você colocou o caderno. Você colocou o caderno. Ah, você colocou o caderno. Ficou... Não sei se dá pra ver. Mais clarinho. É, eu fiz... Tipo, um... Um rio, assim, de um cara do lado pensando, tipo... No pensamento dele tinha um monte de fábricas, árvores cortadas no chão e etc. Ele estava pensando nas árvores cortadas, é isso? Não, é por causa que, tipo, eu fiz um... O desenho que eu fiz é, tipo... Tá o desenho bonitinho, mas aí quando tu vê, tem um carinho ali que no pensamento dele... Tá desenhadinho ali uma fábrica do lado do rio, onde era um morro. As árvores caídas no chão, o rio tá preto e o morro que tem do outro lado. Tá... Não sei como é que fala, esqueci. Entendi. O meu, deixa eu explicar, prof. O meu fiz o rio, daí fiz a vegetação que tu falou, que tem flora, flora, fauna. Daí, na frente, eu coloquei aqui uns peixes, aqui em cima não dá pra ver porque tá claro. Daí, eu acho que entra também, eu boto cor-de-rosa como fauna. Além de ser uma lenda, ele também é um animal lá do rio. Enfim, eu botei cor-de-rosa e aqui atrás o negocinho, o curupira. O curupira, massa. Daí, eu botei um tempinho, prof. Isso. O prof tu recebeu o meu ontem. Ai, não abri ontem, Vi. Eu tava envolvida num curso e não abri ontem. Mas eu imagino que sim. Ó, pra quem pediu, eu coloquei ele no chat, ó. O código da aula, tá? 4, B de Bolívia, 6, J de Johannesburgo, S de Sacramento, T de... É da... E C de Canadá. É do Pass. Do Pass, Ron. Isso, falei errado. Tá? Beleza? Então, pessoal, na primeira pergunta que eu fiz pra vocês, né, sobre a origem das águas que abastecem os rios, tá? A Maria fez? A Duda? A primeira pergunta? Isso. O que você respondeu, Duda? É, eu respondi. Quando o volume das águas de um rio aumenta por causa da chuva, dizemos que ele apresenta um regime pluvial. Quando as águas de um rio vêm da neve, de montanhas ou de geleiras que derreteram, dizemos que ele apresenta um regime nival ou glacial, respectivamente. Quando um rio é abastecido por águas de duas ou mais origens diferentes, como pelas chuvas ou pelo derretimento de neve, dizemos que seu regime é misto. Massa. Perfeito. Tá? Vocês precisavam, então, né, escrever sobre cada uma dessas origens, né? A origem das chuvas, pluvial, né, a origem das neves, das montanhas, né, ou das geleiras, ou seja, nival ou glacial, e combinado, quando é mais de um, que a gente fala que ele é abastecido por um regime misto. Tá? Essa ficou bem completa, Duda. Parabéns. Tá? Antônio, tudo bem com você? Tá? Ah, então tá. A dois. A dois perguntava... Era a pergunta da Luísa, lembra disso? Era a pergunta da resposta da Luísa? Lembrou? Marina, você fez essas perguntas? Pra responder pra gente? Não? O João fez, pra responder a dois, João? Sobre as intervenções humanas nos rios? Também não? Ai, ai, ai. Então, tá, né? Então, Pedro, Pedro fez. Pedro, responde pra gente a dois. Essas intervenções humanas. Profe, eu não fiz, mas eu posso responder. Ai, como é que você não fez, cara? Era atividade de aula, o que você ficou fazendo? Eu fiz. Então, eu tinha começado em aula, mas depois eu esqueci de terminar. Pedro, vai lá, te viramos 30. Tá bom. Intervenções dos humanos no rio? Eles pegam a água do rio, tratam ela para o ser humano beber. Eles usam ela pra distribuir pras casas, pra torneira, banho e tudo mais. Eles usam, eles usam, é isso que eu saio, profe, eles usam pra testar peixe, animais. Tá, tá. Um pouquinho. A pergunta não era a parte ruim de fazer tal coisa? Isso, Pedro. Isso mesmo. Bem lembrado, Sofia. Você tá falando, né, de como que os humanos utilizam, né? Essa foi uma questão que a gente corrigiu e que tava mais relacionado com o capítulo 13. Aqui no capítulo 14, principalmente na página 173, né? E naquela imagem bem grandona da página 176 e 177, a gente fala dessas intervenções que são negativas, Pedro. Então, Sofia, responde pra gente o que você colocou nessa questão sobre intervenções humanas nos rios e essas intervenções como aspectos negativos. Sô, tá me ouvindo? A três. A três, a dois. Eu coloquei a poluição dos rios, prejudica a biodiversidade, matando animais, plantas, etc. É isso? Pronto. E? Quem te chamou? Você pode colocar dois no chat, por favor, que eu não consegui fazer? A resposta? É. Hum. Vamos fazer juntos. Olha só. Eu acho que a gente também usa os rios pra depositar o nosso lixo. Um monte de coisa, né, gente? Esses são os aspectos ruins. Tipo. Tá. A gente pode lembrar que, infelizmente, né? Algumas pessoas jogam lixo no rio. Certo? Se não, a gente tem muitos lugares que a fossa vai pros rios ou pros mares. Isso. Tá. E daí, pra responder essa questão, dá uma olhada. No texto ali da página 173. Tá. No terceiro parágrafo, especificamente. Tá. Tá falando que, em alguns lugares, onde a água pode ser poluída, pode ser suja, né? Por conta de esgoto e por conta de lixo. A Maria Clara falou isso pra gente. Certo? E vejam. Nesses casos, quando acontece uma inundação, ou seja, quando acontece um volume de chuva muito grande, certo? Num curto espaço de tempo, tá? É comum, tá? Essas casas que estão ali próximas dessa inundação, inclusive, receberem esse lixo novamente, né? As pessoas ficarem doentes por conta desse esgoto que também está ali na água. Tá? Então, esse é mais um problema que aparece, né? Nas imagens e no terceiro parágrafo, no textinho, ali da página 173. Beleza? Mas, olha só, dá uma olhada, Vitória, na página 176 e 177. E daí, mais uma vez, tem uma foto grande, né? E tem mais outras questões ali, tá? Vocês podem escrever que a destruição da mata ciliar, aquela mata de galeria, aquela mata que fica nas margens dos rios, certo? Ela pode assorear o rio, pode tornar o rio, né? Mais raso, ele perde a profundidade, certo? Pode haver contaminação de indústrias. lembra que eu falei que eu fui com o oitavo ano numa indústria de calça jeans, a Dummler, e a gente viu a água saindo toda azul, que era uma tintura que eles usavam, né? E eles precisavam tratar essa água, né? A gente viu saindo lá na estação de tratamento de água deles, da empresa. E daí, eles precisavam tratar essa água e deixar ela bem limpa. E daí, a gente via ele jogando no rio novamente essa água. Ela limpa. Mas eles, tipo, tiravam toda a tinta antes e depois colocavam no rio, né? Sim, sim. A legislação ambiental obriga, né? Ah, a Gabi apareceu de princesa. Que linda. Eu tava de isso, daí tava machucando minha pele, que eu tinha passado um monte de amido de milho, daí tava coçando, daí eu tive que tirar. E depois... Ah, a Gabi... A minha cara tá toda vermelha. Olha só, a gente corrigiu a primeira questão, né? Que falava, então, do regime pluvial, unival, glacial e misto. Tá? Que a resposta tá ali na página 170. Tá? A resposta 2, a gente tá construindo agora. porque eu acho que vocês até conseguiram fazer, mas eu achei ela incompleta. Né? A gente tá construindo, né? Eu falei que a resposta da 2, tá? Um pedacinho da resposta na página 173, no terceiro parágrafo, tá? Porque daí fala, né? E muitas vezes as águas recebem, né? Esgoto e lixo. E nos casos de inundação, né? Esse esgoto e lixo voltam pra essa população, tá? Pra essa comunidade que tá ali, pras pessoas que vivem ali próximo daquele rio, né? E daí agora, na página 176 e 177, a gente falou da destruição da mata ciliar, que vai assorear o rio, ou seja, deixar o rio mais raso, tá? A gente falou da contaminação do rio pelos dejetos, né? Ou seja, pelo, pelas atividades industriais. Tá? E eu acho que, alguém respondeu mais alguma coisa? Luiz, eu lembro que a sua resposta tinha ficado bem completa. Você quer acrescentar mais algum assunto? Tá me ouvindo, Lu? Eu acho que eu tenho a resposta dela. na verdade, eu tenho isso aqui, ó. Vou aproveitar pra vocês, porque nesse slide vai aparecer, ó. Pra ver, eu ainda não entendi a resposta da 2. Quem que falou isso? Aninha, tá? Só um pouquinho. Sim, Lu, digita pra gente. Ó, que eu tô compartilhando com vocês. A nossa apresentação. tá lá no Classroom também. Tá lá no Classroom também. essa seria a resposta. Tcharam! Essa seria a resposta. Vocês estão vendo? tá lá no Classroom? Sim, peraí. Vou deixar projetado, tá? Lu, Luísa, veja se você esqueceu alguma coisa e acrescente na sua resposta. E a própria continuou com o chapéu de samba torto. A Sofia caiu no samba também, agora já saiu do samba. Era um cowboy, ó. Pera, deixa eu botar o cavalo de volta. Cavalinha, cavaleira. João, você que não fez a resposta, Marina, vocês estão vendo projetado aí na tela? O que vocês devem acrescentar, né? Tudo que está aqui, ó. Vazamento, o lixo, a contaminação por esgoto doméstico, industrial e agropecuário, poços clandestinos e assoreamento. Essas são maneiras negativas, tá? Que a nossa sociedade, ela interfere nos rios, ela impacta os rios. Ou qualquer outros corpos d'água, né? A gente pode ampliar também. Um lixo, uma contaminação por esgoto doméstico no mar, numa lagoa, também é muito prejudicial, né? Para a vida daqueles seres vivos que estão lá, certo? A Luísa colocou no chat a resposta? Quando eu apresento aqui, eu não consigo ver o chat. Ainda não. Ela deve estar digitando. Eu posso tirar essa tela? Alguém está copiando ainda? Pode tirar. Pode? Então, tá. João, o Pedro que não fez, copiou, Pedro? Sim, Pedro, copiei. Legal. Então, tá. A Luísa escreveu, ó, poluição, uso de agrotóxicos que acumulam-se no solo e são direcionados aos rios pela água das chuvas. É legal a gente usar a palavra agrotóxico também, tá? O uso de agrotóxicos, né? Eles podem acumular no solo e daí, com a chuva, tá? Percolar, né? Ou seja, filtrar, né? E interferir no lençol freado. E aquele produto químico que os agrotóxicos... Sabe aquele produto químico que as pessoas de plantações colocam no elemento para não criar... É agrotóxico. É agrotóxico. Mas ele é bom ou ele é ruim? Ele é ruim para nós, enquanto seres humanos. É ruim para os rios. É ruim para os peixes. É ruim para os insetos. Todo mundo. Mas por que que eles usam, né? Você deve estar se perguntando assim, mas meu Deus do céu, por que uma pessoa vai usar? Porque os alimentos, eles ficam mais bonitos. Tá? Porque o agrotóxico impede alguns... Nem os insetos gostam, né, do agrotóxico. Então, ele fica... Ele impede que um inseto, uma larvinha, uma lagarta vá comer aqueles alimentos. Vamos imaginar um tomate, né? Um tomate com agrotóxico, né? Nenhum lagartinho vai querer ir lá comer aquele tomate. Tá? E daí o fazendeiro vai conseguir colher aquele tomate gordinho, bonitinho, vermelhinho e ganhar o dinheiro dele. Então, ele faz isso para ganhar o dinheiro dele. Mas, em contrapartida, o solo da casa dele está todo contaminado. Ele pode pegar aquele tomate, só de passar aquele agrotóxico, né? Ele já fica contaminado, né? E nós que comemos esse tomate, né? Embora esteja bonitinho, vermelhinho e gordinho, a gente pode sim se contaminar com esse agrotóxico. Né? Então, é muito bizarro, né? Existir na nossa sociedade e a gente consumir produtos, né? Que podem nos deixar doentes. Hoje, várias pesquisas feitas em universidades, né? Já denunciam que há uma relação muito próxima entre o uso de agrotóxicos, né? Com o desenvolvimento de câncer, por exemplo. Né? Então... Prof, exatamente por isso que eu não posso comer. A minha família teve já umas cinco pessoas com câncer. Daí, a gente evita o máximo possível de agrotóxicos, alguma coisa assim. Uhum. Sim, Sofia. Isso é muito, muito importante, né? A gente consumir alimentos orgânicos, né? Que não levem agrotóxicos, né? Ou plantar o nosso tomate, plantar alguns alimentos que são possíveis, né? A gente não vai sair plantando arroz, plantando feijão, né? A gente não tem uma estrutura na nossa casa pra isso. Mas é muito importante a gente saber o que que é utilizado no alimento que a gente consome, né? Porque, sim, é possível, né? A gente pode vir a ter uma doença. Teve uma vez que as meninas daqui da sala, eu acho que elas se lembram, porque elas estavam comendo fritanga. Aí, do nada, elas começaram a cuspir tudo fora, porque eu tava cheio de bicho dentro. Aí, goiaba, tem muito, né? Quem nunca comeu uma goiaba, assim, e viu a metade do coró, assim, a outra metade já tava... Era uma fritanga, tava eu e a Natália lá no prato, e daí a gente comeu com uma larga dentro. Teve uma vez que eu fui comer amendoim dentro, um bichinho amarelo. Eu tava comendo a cereja quando eu vejo, eu senti uma coisa se movendo dentro da minha boca. Aí, tipo, na hora eu cuspi, né? Aí eu tirei e senti uma larva. Eu não sei, acho que era tipo aquelas minhocas verdes, sabe? Meio exatamente de filme que fica em maçã. Ela tava se movendo, assim, na minha mão. Eu comecei a gritar, meu, eu venho correndo. Me salvar. Gente, olha só, então a resposta é da 2. Eu apresentei na tela, né? E vejam, a Luísa escreveu ali mais um pouquinho, né? Ela fala do agrotóxico, então, que é importante, né, vocês acrescentarem na resposta também. Na minha apresentação, não tem, né? Ainda bem que a Lu colocou aí pra gente, tá? Porque daí ela fala que o uso de agrotóxicos acumula-se no solo e são direcionados aos rios pelas águas das chuvas, onde matam muitos seres vivos. Não pode descartar, né? Óleo de cozinha no ralo, não jogar lixo na rua e poluir... E não poluir. Não entendi. E não poluir ajuda a diminuir a poluição dos rios? Ficou estranha essa frase, Lu? Não poluir, não poluir ajuda a diminuir a poluição. Para finalizar, Lu, só para te ajudar, tá? É, assim, e se a gente não fizer essas, essas... Não tiver esses comportamentos acima, né, que você escreveu, tá? A gente auxilia para um rio limpo, né? A gente colabora para o rio se manter limpo. A gente nega a poluição do rio. A gente pode escrever algo assim, tá? Melhor essa sua última frase que ficou esquisita, Lu. Ainda bem que a gente corrigiu aqui. Ah, é, você escreveu errado. Beleza. Tá? Tô pronto. Marina, tá acompanhando? Fala, Aninha. Eu não entendi qual que é a coisa ruim de botar óleo no ralo. Vai para o rio? É que o óleo, né, no ralo... É para o esgoto, não vai? Então, vamos lá. O ralo da pia, da cozinha, o ralo da pia, do banheiro e o ralo do chuveiro, tá? Eles vão todos para uma caixa, para uma fossa na nossa casa. Tá? O que sai do vaso sanitário, normalmente, vai para outra fossa. Tá? A gente tem, no que sai do vaso sanitário, né, muita matéria orgânica. E é preciso muita bactéria para se alimentar daquela matéria orgânica. O cocô, né? Falando de outro jeito, né? Precisa de muita matéria orgânica. Precisa de muitas bactérias, né? Que se alimentam disso, né? Ainda bem que existem essas bactérias na natureza. Para se alimentar, então, dessa matéria orgânica. Tá? E tá? Depois de um tempo, né? Depois dela já passar pelos níveis ali da nossa fossa. Tá? O nível de brito, o nível de areia, tá? Ela já ter sido consumida e percolar, ou seja... Quando eu falo percolar, é filtrar, tá? E o solo filtrar apenas a parte líquida. Tá? Essa caixa que recebe, né? O que sai do ralo do chuveiro, da pia da cozinha e da pia do banheiro, tá? Ela não precisa, não existem tantas bactérias que vão interferir em matéria orgânica. Porque não tem tanta matéria orgânica, né? Tem muito detergente, muito sabonete, shampoo, né? É isso o que sai junto com a água ali da pia do banheiro, da pia da cozinha, tá? E se a gente joga a gordura, se a gente joga um óleo, tá? Primeiro, né? Pode provocar entupimento dos canos, porque essa gordura vai ficar em todo encanamento ali até chegar nessa fossa, tá? Que normalmente tá fora, assim, da casa, certo? A uma distância, né? Metros de distância da pia, às vezes, certo? E não vai ter a bactéria, não vai ter algo na natureza pra se consumir dessa gordura tão rápido. Então, pode, consequentemente, ficar tudo grudado nessa caixa, tá? E a água voltar. Pode acontecer vários problemas. E falando tudo isso, eu não sei se vocês já viram alguma imagem de fossa. Fossa, dá um Google, né? Procurem aí agora, fossa séptica. Fossa domiciliar. Vejam o que que aparece. A maioria das nossas casas tem essa fossa aí. É até interessante perguntar um dia pra mãe, pro pai, onde é que fica a fossa da casa de vocês? Alguém sabe? Sabe? Normalmente? Sim, profe. Nossa. Eu sempre vi um ralo de início aqui em casa, mas nunca sabia que era fossa. Só vejo a fossa cinza, ele no meio do quintal, né? Aham. Maria, você ia falar? Aí, no Google, vocês procuram imagens. Pra ver qual é a imagem. Não, é por causa que... Na minha casa, tipo, o lugar onde guarda a fossa fica muito apertado. Aí, sempre que minha mãe vai tentar lavar a louça, começa a ir pra fora, assim. Aí, o Alex, o meu padrasto, ele sempre vai lá com água quente, joga assim por cima, limpa tudo. E depois vai lá e, tipo, isso é quase toda semana que ele tem que fazer, porque é muito pequeno o lugar. Sim, olha só, a Maria Clara tá falando de água quente. Normalmente, respondendo, até ligando a resposta da Maria Clara com a pergunta ali da Ana Paula. Normalmente, quando se joga água quente na gordura, ela se dissolve, né? Vamos lembrar, quando a gente faz pipoca, a panela fica bem engordurada. Eu costumo botar uma água fervida pra facilitar, pra esponja não ficar tão oleosa, né? Por quê? Porque tira um pouco da gordura, né? Dissolve um pouco da gordura a água quente, a água fervida. E é isso que acontece ali na casa da Maria Clara, por exemplo. Queimado também, né? Queimado, tipo, quando tá fazendo alguma coisa, aí tu queima, por exemplo, o arroz. A panela. Aí fica grudado na panela, aí tu joga água quente, ele vai soltando... Uhum. 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 Gente, é tão importante a água, né? É muito... E como a gente precisa cuidar, como a gente precisa conhecer. Eu lembro uma viagem que eu fiz pra um lugar onde não tinha água encanada. Então, não tinha chuveiro. A gente pegava a água do poço. E daí, eu fiquei 40 dias nesse lugar. E daí, eu comecei a aprender a tomar banho de caneca, né? E eu vi que meio balde de água era o meu banho. Eu precisava lavar o cabelo, eu usava um balde daí inteiro, né? E hoje, quando eu tomo banho, depois que eu passei por essa experiência, né? Eu tomo banho hoje, às vezes, né? E eu vejo a montoeira de água, né? Quantos baldes que eu... Que eu acabo consumindo, né? Pra tomar banho quando eu tô no chuveiro. Porque eu tenho o privilégio de ter água encanada. Enfim. E que bom que eu tenho esse privilégio, né? Que bom que eu posso pagar a água da casana, minha casa. Enfim. Porque tem muita gente que não tem esse acesso, né? Precisa tirar dos poços e precisa tomar banho com meio balde. E na caneca. O que é muito... Enfim, desconfortável, né? Tem gente que nem banho toma, né? Porque não tem água em casa. Sim, também tem essa dificuldade. Amores. Sim, já tá acabando a aula. Dois minutos. A questão fez. Só pra finalizar. Não, já acabou. Já acabou. Passou três minutos. Acaba dez e dez. Ah, é verdade. Olha só, gente. A resposta da fez... Ah, pra quem não fez. Atenção. João. A Ana Lu. Não sei se fez. Ana Luíza. Mas tá. A resposta tá na página 174. Tá bom? Pra quem não fez a resposta da três. A resposta tá na página 174. Tá bom? Lembrem da proteção dos cílios. Tá? Essa é a principal importância da mata ciliar. Tá bom? Tchau, prof. Não entendi, Maria. Tu pode me passar rapidinho o código do Quest? Tá ali, meu amor. Ó, quatro... Peraí. Tá ali, meu amor.